É isso aí galera, eu sou o Bel, estou aqui na queda, ali em Boituba, São Paulo, vou fazer um salto muito doido com a minha amiga Juliana ali, ó. Vendo até rindo já, gesta, empolgadaça, foda aí, Ju. Primeiro salto, hein. Primeiro salto de muitos, galera, lembrando isso daí, hein. Se anonçados, mas vai gostar. Vamos treinar, moça. Chega aí. Ele tá aqui, Ju, com a gente aqui? De cara, né. Vamos lá, moça. Embarca ali, tá? Lenta de frente pra cá e dá um sorrisom e dá uma cenada aí. E aí, porra! Vamos lá! Vamos, vamos pra dentro, vamos pra dentro, vamos pra dentro. De cara, na frente, viu? É isso? Vamos na posa. Música 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 Foi muito rápido! Quase comecei, mas beleza! Foi quase! Falar isso não, mas tá gravando! Falar isso não, mas tá gravando! Eu queria deixar pra contar depois, né? No momento lápis! Ele pegou aqui, ó!